Saudações galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo E hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês um novo lançamento de um óculos de realidade virtual no mercado Que é esse aqui que está aberto aqui na nossa tela Essa página aqui é a página de venda, é a loja da Samsung americana Eu estou na loja americana porque esse óculos ainda não está à venda no Brasil E esse óculos aqui é o seguinte, você deve estar achando que é o mesmo óculos de sempre, que eu sempre falo É mais um óculos da linha Windows Mixed Reality e é da Samsung, vocês estão vendo? É o HMD Odyssey, HMD só para esclarecer para o pessoal, para quem não sabe ainda Significa Head Mounted Display, então assim, é um display montado na sua cabeça Isso é para a gente diferenciar, por exemplo, dos óculos de realidade virtual que a gente tem em celulares O óculos de realidade virtual para celular, que a gente utiliza o celular em uma estrutura que tem lentes Esse aqui não, esse aqui é um display montado na sua cabeça, ou seja, ele depende de uma conexão no seu computador Isso em outros vídeos aqui do canal, eu já expliquei para vocês, né? E novamente, esse aqui é um óculos da linha Windows Mixed Reality sem sensores externos e tal Toda aquela coisa que eu já falei várias vezes Quem assiste os meus vídeos, ou assistiu os vídeos antigos, enfim, sabe que eu sempre falo O melhor óculos de realidade virtual que eu compraria hoje em dia, que eu acho o melhor do mercado com relação à qualidade Custo-benefício principalmente, é o Samsung Odyssey Então é o seguinte, a Samsung lançou esse novo produto aqui, que é o Odyssey+, mais ou Odyssey Plus O que ele tem de especial? Uma coisa muito especial, mas não tem muita diferença com relação ao produto atual deles Vocês estão vendo que o preço está em 499 dólares, tá? É o preço de lançamento quando o Samsung Odyssey saiu Não é muito barato Ele tem esse preço, assim, mais ou menos o mesmo preço do Vive Um pouquinho mais caro que o óculos Rift, no caso, né? Claro, esse preço aqui é nos Estados Unidos E o que esse óculos tem em especial? Ele é exatamente igual ao óculos anterior Ele também tem telas de AMOLED, duas telas de 3.5 polegadas Resolução de 1600x1440, tudo igual A mesma coisa, mas ele tem uma nova tecnologia que está aqui, olha só Que é isso daqui, como é o nome dessa tecnologia? Deixa eu ver direitinho aqui, ó Está aqui, isso daqui que é a nova tecnologia que a Samsung está colocando nesse novo modelo No modelo Plus ou Mais, Odyssey Plus ou Odyssey Mais Que é essa tecnologia aqui, ó Anti-SDE AMOLED O que é SDE, pessoal? Para deixar claro, tá? É muita coisa para explicar, mas eu vou tentar explicar para vocês SDE significa Screen Door Effect, ok? Seria traduzindo para o português uma coisa como O efeito de tela na porta Enfim, para você saber o que é isso E se você não tem óculos de realidade virtual Você pega a sua televisão ou o seu monitor E você encosta a sua cabeça no monitor, bem perto do monitor, tá? Coloca os olhos bem próximos da tela Você vai perceber que quando você fica muito próximo da tela Você enxerga os pixels, né? Enfim, divisão, quadradinhos bem pequenininhos, tá? Quando o Windows Mixed Reality chegou no mercado Esse problema diminuiu um pouquinho Porque eram telas melhores com mais resolução, né? Mas ainda tem o problema Eu, inclusive, aqui no canal já mostrei várias vezes Se você está chegando pela primeira vez no canal Esse aqui é o meu óculos Não sei se ele vai aparecer por causa do meu efeito Tá aqui meu óculos Apareceu mais ou menos, ó É um óculos Windows Mixed Reality também Como esse Samsung aqui Só que ele é da Dell E... Ele tem, evidentemente Todo óculos de realidade virtual hoje em dia Tem esse problema do Screen Door Effect Nesse óculos aqui que eu tenho, por exemplo Não é nada assim que, nossa, como atrapalha Mas ele está lá Entendeu? Você quando está usando Você percebe as linhas dos pixels E se não tivesse aquilo ali E a imagem fosse mais clara Evidentemente seria muito melhor Mas beleza Vamos voltar aqui para o assunto do vídeo O que a Samsung fez é o seguinte Ela está usando a mesma tela É uma tela de excelente qualidade AMOLED Resolução 1600x1440 Eu sempre falo isso Para quem não sabe O Vive Pro O modelo da... O HTC Vive Pro Que é o modelo que custa... Não sei o que é que está hoje em dia Mas é perto de mil dólares Ele usa a mesma tela Que o Samsung Odyssey usa Inclusive as telinhas que o HTC usa São fabricadas pela Samsung Beleza? Então assim É uma tela de alta qualidade Mas ela tem no Samsung Odyssey normal Um pixel por polegada PPI Pixel per inch São 616 pixels por polegada Esse óculos novo Ele tem a mesma coisa Só que ele supostamente Tem uma tecnologia nova Que é chamada O anti-screen door effect AMOLED É uma tela especial Que tem o screen door effect E para quem está enxergando É como se tivesse Exatamente 1233 pixels por polegada Então assim 616 1200 É o dobro Eles colocaram uma a mais Deve ser 616 e meio Então Exatamente o dobro De pixels Ou seja Com o dobro de pixels Vai ser mais difícil De você enxergar O... 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 O efeito Screen door effect Esse meu óculos aqui Não chega até 616 ppi Se eu não me engano É perto disso Muito perto Resolução um pouquinho menor Mas já é super bom Então eu imagino Que em 1233 Realmente você deve Praticamente não perceber O... O... Os pixels Não perceber Esse efeito screen door Excelente Pô Parece ser maravilhoso Eu gostaria de ver na prática Eu não sei se eu vou ter oportunidade Algum dia de testar Esse equipamento Mas Eu fiquei pensando Como é que isso daí funciona Pessoal Só deixa eu deixar aqui na tela E eu encontrei Um site Uma explicação Até coloquei aqui em português Pra gente tentar explicar pra vocês Como é que isso aí funciona Porque a tela é a mesma Ela tem 616 pixels por polegada Mas tem um efeito Que faz parecer 1233 Eu tô bem curioso Pra saber se funciona bem O que eu achei aqui? Olha só A tela AMOLED do Samsung Anti-SDE Screen door effect Resolve o screen door effect Aplicando uma grade Que difunde a luz Proveniente De cada pixel De cada pixel E replica A imagem Para áreas Ao redor de cada pixel Isso torna os espaços Entre os pixels Quase impossíveis De se ver Quase impossíveis Deve ser mesmo Deve ser quase impossível Como resultado Seus olhos percebem A luz difusa Como parte do conteúdo visual Com um PPI Pixel per inch Percebido de 1233 PPI O dobro do já elevado É verdade 616 PPI Da geração anterior Do Samsung Odyssey Do Samsung HMD Odyssey Pô bacana Bacana pessoal Então assim É o mesmo óculos Com o mesmo O mesmo sistema de som Da cajeta Que é da Samsung Produto excelente Eu sempre falo Se você vai comprar Um Quer comprar um óculos De realidade virtual Agora vamos começar Aquilo que eu sempre falo Mas eu vou dizer O que eu acho Se vale a pena comprar Ou não vale a pena Comprar esse equipamento aqui Eu sempre falo o seguinte A gente no mercado Tem Bem rapidamente A gente no mercado Tem 3 grandes opções De HMD HMD por que? Porque são os óculos Que tem a tela montada Na cabeça Que precisam de um computador Para poder rodar Eles não rodam com o celular Eles rodam através De um computador Que tem que ser um computador Bem legal inclusive Eu já falei Inclusive sobre requisitos Em outros vídeos Aqui no canal Dá uma procurada Aqui no nosso canal Se você tiver curiosidade Nesse sentido A gente tem 3 grandes opções Os mais antigos O Oculus Rift E o HTC Vive Dois equipamentos Formidáveis Excelentes Enfim Bem situados no mercado Bem Estabelecidos no mercado Produtos realmente de qualidade O HTC Vive Ele sai em torno De 400 dólares Se eu não me engano Eu posso estar enganado Faz tempo que eu não olho o preço Se eu estiver enganado Deixe um comentário Me corrigindo por favor E o Vive Eu falei o Vive 400 dólares Não É o Rift 400 dólares E o Vive Em torno de 500 dólares Dois equipamentos Formidáveis A resolução deles É 1280x1080 Se eu não me engano Ou 1200x1200 Eu já falei isso em vários vídeos Só que eu não lembro Agora de cabeça Ela é mais baixa Que os Windows Mixer Reality Um pouquinho mais baixa Grande problema deles Para mim A questão dos sensores externos Ambos equipamentos Precisam de sensores externos Para poder Captar Onde estão Os Controles Isso acaba Gerando um problema Porque a gente tem que Passar fio pela sala Tem que botar sensor no teto Um do outro lado Enfim Dá trabalho Isso às vezes pode Perder a calibragem Tem que fazer de novo A calibragem Enfim Para quem não quer Ter que ficar passando os fios Colocando sensores Espalhados pelo ambiente Que tu vai jogar Aliás Para quem não quer Enfim Para quem aceita isso De uma boa Tranquilo Mas eu acho um saco Eu acho um saco Ter que botar sensor O que aconteceu Quando chegou o Windows Mixer Reality O Windows Mixer Reality Chegou E ele Em vez de ter O tracking Que é o que os sensores fazem De fora Para dentro Aqui O tracking É de dentro Para fora Então ele Ele faz o tracking Dos controles Com essas duas câmeras Que tem aqui na frente Então O que acontece Você não precisa Deixa eu botar meu óculos Aqui do lado Você não precisa De sensores externos O que então Pô Facilita muito a vida É só tu instalar o negócio Conectar E sair usando Easy Claro que tem alguma desvantagem Tu não vai ter tanta precisão E tu vai perder o movimento Se o movimento Ficar escondido Atrás da tua cabeça Por exemplo Ok É um preço que a gente paga Sem problema Eu pago numa boa Não troco O meu óculos Windows Mixed Reality Por um óculos Que tenha sensor Externo Inclusive Quando eu vier trocar O meu equipamento Eu vou criar outro equipamento Que tenha sensores Dentro do próprio headset Porque é muito mais prático Tem suas desvantagens? Tem Mínimas Beleza Leva numa boa Então eu sempre recomendo Para a compra Para o pessoal De um Windows Mixed Reality Eu acho que é um equipamento Mais legal Para tu ter Sem desmerecer os outros É só reconhecendo Que a questão do sensor externo É um saco Tudo bem E quando eu recomendo A compra do Windows Mixed Reality Eu sempre falo o seguinte Se você puder Compra o Samsung Odyssey O Samsung Odyssey É mais caro que os outros Para vocês terem uma ideia Um equipamento normal Do Windows Mixed Reality Dentre as marcas Que eu recomendo a compra Sai em torno Nos Estados Unidos Em torno de 250 dólares Beleza Um pouquinho mais Às vezes Mas fica nessa faixa 250 280 dólares Já o Samsung Odyssey Em oferta Tu consegue ele por uns 400 dólares 380 400 dólares Tá em oferta É um equipamento melhor? É melhor Ele também tem o sensor De dentro para fora Ótimo Só que a tela dele Não é LCD É AMOLED E tem a resolução maior Que é a resolução de 1600 Por 1440 Os outros equipamentos Tem resolução de 1440 Por 1440 É pequena a diferença É pequena a diferença Mas é melhor Enfim Então novamente Eu sempre recomendo A compra do Samsung Odyssey Agora vamos pensar no seguinte Você já tem um óculos de realidade virtual Seja o Rift Seja o Vive Seja o meu Dell Um HP Um Lenovo Enfim Um Windows Mixed Reality Vale a pena trocar Por um Odyssey Mas Olha Minha opinião Guilherme Você trocaria? Eu não trocaria E eu vou falar para vocês Por que Eu não testei ainda Eu estou assumindo Que essa tecnologia nova Do anti-screen door effect Funcione muito bem Isso é uma maravilha Realmente Tu não perceba A imagem fica mais limpa Eu acho que deve funcionar bem Confio no Samsung Beleza? Mas É a única diferença Que tem esse equipamento Então assim Se por exemplo Eu achei isso maravilhoso Essa tecnologia Tomara que funcione bem Tomara que funcione bem Isso vai significar Uma coisa muito grande Para o futuro Dos óculos de realidade virtual Tu conseguir De uma forma Vencer esse problema Do SDE Como eu disse Não é um problema É um problema que enfim Pode incomodar Mas a gente consegue Superar ele numa boa Mas se não tivesse Nossa Aí sim a gente vai ter Mais imersão ainda Do que a gente já tem normalmente Então assim Torço para que funcione Muito bem Mas se você olhar o óculos Ele é exatamente O mesmo óculos Anterior Ele só tem essa diferença Claro Só né Maravilhosa a diferença Mas assim Ele tem o mesmo campo de visão 110 graus O que é o campo de visão? O que a gente enxerga lá dentro São 110 graus Então é mais ou menos isso aqui Assim Que a gente enxerga lá dentro Quando a gente está Na realidade virtual É como se a gente estivesse Eu já vi gente falando Que é como se estivesse Olhando por um binóculo Eu acho injusta Essa comparação Não é como se estivesse Olhando por um binóculo Mas é como se você estivesse Olhando por um óculos De mergulhador Talvez Um óculos de mergulhador Bem grande A qualidade é legal A imersão é enorme Você acha que você está lá dentro Mas você tem uma visão Mais ou menos aqui assim Olha meus dedinhos aqui Já pega É um limite Então eu gostaria Do meu próximo equipamento Que ele tivesse mais campo de visão Novamente Assim olha Só para deixar claro Se você não tem um óculos de realidade virtual Comprar o Samsung Odyssey Mas se você está com grana para comprar É tipo assim Decisão Não precisa nem pensar Pode comprar Equipamento fantástico Melhor equipamento de realidade virtual Que tem no mercado Samsung Odyssey Mais agora Eu não testei ainda Mas o Odyssey Já era o melhor equipamento Então esse mais Com essa diferença Dessa tecnologia nova Com certeza Está muito à frente dos demais Então compra numa boa Mas para quem já tem Eu acho que só por causa Do efeito anti-SDE Não vale a pena comprar Porque o campo de visão É o mesmo Enfim Eu diria assim Se os caras chegassem para mim agora Estamos usando um Odyssey novo Odyssey 2 talvez E ele vai ter essa tecnologia Anti-SDE também Ufa maravilha A resolução vai ser a mesma Beleza Claro que a resolução Podia ser mais alta Podia Mas isso implica Uma série de outros problemas Porque o VR Rodar VR já é pesado Quanto mais aumenta a resolução Mais peso você vai colocando nisso Então assim Essa resolução já é legal Já é bonita A resolução vai ser a mesma E vai ter um efeito anti-SDE Mas o campo de visão Vai ser de 140 graus Não precisa nem ser 200 graus Como é o Pimax 140 graus Tipo assim Em vez de chegar isso aqui Você vai chegar tipo aqui assim Pô Eu trocava na hora Só que eu fico pensando Por 110 graus Eu não trocaria Então assim A minha recomendação é a seguinte Eu acho que não vale a pena Para quem já tem Um óculos de realidade virtual A compra desse produto Claro que cada um Sabe do seu bolso Sabe do que quer Enfim né E gasta o seu dinheiro Onde quiser Nunca vai ser uma compra Péssima Mas eu acho que Não vale a pena E novamente Quem quer comprar Um óculos de realidade virtual Esse produto aqui Não sei nem pensar duas vezes Compre esse daqui Custo-benefício Sem dúvida Vai ser o melhor do mercado Lembrando que ele está À venda Nos Estados Unidos Por enquanto Somente Desde o dia 22 De outubro Eu estou fazendo esse vídeo No dia 23 A não ser que dia ele vai sair Ou seja Desde segunda-feira Nos Estados Unidos Ele ainda não tem Para vender na Amazon Ele tem para vender Só na loja da Microsoft E na loja da Samsung 500 dólares Enfim O produto parece muito bom Mas o que eu queria falar Para vocês era isso Era apresentar o produto Para vocês E falar se eu achava Que vale a pena Comprar ele Eu acho que vale a pena Comprar E se vale a pena Trocar Para quem já tem Um óculos de realidade virtual Eu acho que não vale a pena Trocar Enfim Minha opinião Para quem já está Por exemplo O cara tem um Rift Já está acostumado A usar com sensores Ou a mesma coisa que um Vive Não valeria a pena trocar A não ser que o cara Tenha um Rift ou um Vive E não aguenta mais A questão dos sensores Que é um equipamento sem sensores Beleza Troca Porque vale a pena Caso contrário Eu acho que não vale a pena Porque o produto Aparentemente É o mesmo produto Beleza pessoal Então Eu acho que era isso Que eu queria falar para vocês Encerramos esse vídeo por aqui Você sempre está convidado Para dar uma olhadinha no canal Tem vários vídeos De jogos de realidade virtual Jogos Que não são de realidade virtual Também Na verdade tem mais Jogos sem ser realidade virtual Aqui no canal Dá uma olhadinha Não esquece de deixar O like Famoso positivo Famoso joinha Se inscreve no canal Quando se inscrever Ativa o sininho Para receber as notificações E era isso Olha aí Espero que você tenha gostado E vamos ver né Nunca diga nunca Daqui a pouco eu estou comprando Mas eu acho que Para trocar Não vale a pena Eu acho que Para quem já tem o equipamento O que a gente precisa hoje em dia Não precisa nem aumentar Tanto a resolução É mais campo de visão Então se vier com um equipamento Igual esse daqui Com 140 150 graus Vai ser Sweet spot Nem pensar em não comprar Mas por enquanto Eu acho que Ainda não vale a pena a troca Valeu pessoal O link eu vou deixar na descrição Viu? Na descrição do vídeo Grande abraço Até a próxima Tchau